Percivilha e Peciana com a promoção, a primeira promoção do ano da Percivilha e Peciana, tudo em 7 vezes. Com 1997, termina com 7, o Carlos resolveu fazer tudo em 7 vezes. 7 vezes e com 7% de desconto. Olha que beleza, pra homenagear, 1997 tá começando, certo? Tá começando. E você pode também pagar um cheque direto pra 10 de abril, sem sinal, sem nada. Olha que beleza, e depois aqui na Percivilha você vai encontrar mais de 300 modelos de Pecianas verticais. Verticais horizontais, PVC, alumínio, poliéster, fibra de juta, o que você procurar em Percivilha tem aqui. Tem nacionais, importadas, inclusive o Carlos montou aqui pra gente ter uma olhada, ó. Tudo um mix, pra você poder ver aí as cores, até quem sabe fazer uma em degradê, fica bonito, diferente. Exatamente, eu sei. Vamos passar exemplo aqui de preço, vamos passar um exemplo de uma italiana então, né? Italiana. Coleção Dasler, uma fibra de poliéster 100%, na medida de 1,5 por 12, você vai pagar 7 parcelas de 40 reais apenas. 7 parcelas de 40 reais. Agora um outro exemplo, top de linha esta. E neste caso aqui? Terceiro horizontal, 15 milímetros, bem fininha, importada, na medida de 1 por 2, você paga 7 parcelas de 28 reais. Olha que beleza, tudo em 7 vezes ou chequinho direto do dia 10 de abril. Ou então, negocie uma outra forma de pagamento, o nosso representante sem compromisso vai lhe dizer, você combina com ele, a melhor forma pra você pagar. E qualquer compra que você fizesse, leva esse espanador eletrostático, já vou levar o meu, ganhei este aqui, pra levar, pra limpar tudo direitinho. Pode levar, não espalha poeira, exclusividade só tem na Percivilha. Só na Percivilha. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Shop Tour tem a cara de que pra você? Shop Tour tem a cara de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é sério e o Shop Tour também é sério. O Shop Tour é objetivo e São Paulo também é objetivo. O resultado é imediato, tanto pro consumidor, que ao comprar produtos via Shop Tour, tem certeza de estar garantido com qualidade, com preço, etc. E pro comerciante, você ter resultado imediato. Muito bem, Shop Tour então é a cara... Shop Tour, cara de São Paulo. Cara de São Paulo. E a Perciana Percivilha agora em 97, tudo em 7 vezes nesta primeira semana, você tem que aproveitar. Eles ficam com essa promoção durante essa semana só. Durante essa semana, por enquanto. Carlos, ok. De segunda a sexta, das 8h às 6h, sábado das 8h até a 1h da tarde, na Praça dos Crisandos, temos 26 em Alphaville. Em Alphaville, temos outras lojas, shopping, basta você ligar, nós mandamos um representante ou indicamos uma loja próxima a você. Instala tudo direitinho, tira a medida, faz o que você quiser. Telefone. 7295-4909, ligue sem compromisso. Se você quiser ser um franqueador também, ligue, porque tem franquia da Percivilha e Percianas. Você tem um excelente resultado. Não perca.